Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser lá no estado do Paraná para fazer um balanço do término da segunda safra 2020 e também já verificar o andamento da safra verão 2021, tudo isso para a cultura do milho lá no Paraná. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Edmar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, obrigado, estamos aí à disposição. Edmar, os trabalhos de colheita da segunda safra já encerrados aí no estado, que balanço a gente pode fazer dessa safra, qual foi o tamanho da produção final aí no estado? Bom, essa semana a gente aí dá para dizer que está encerrado, 99% da área aí já colhida no estado, o balanço de certa forma positivo foi que a perda esperada no primeiro momento aí em decorrência da seca no primeiro quadrimestre do ano, ela foi menor do que se estava estimando nas primeiras visualizações de campo, né? Então a produção deve finalizar em torno de 11,7, 11,6 milhões de toneladas aí, né? Que é uma produção boa, apesar da seca histórica que o estado sofreu aí e está ainda sofrendo aí em decorrência aí da falta de chuvas, né? Então essa produção de certa forma ainda é boa, considerando aí uma perda aí de 1,3, 1,4 milhões de toneladas, quando que era esperado inicialmente aí uma produção em torno de 13 milhões de toneladas no estado. De modo geral, essa produção vai ser capaz de abastecer o mercado doméstico, principalmente aí, né? Que está tendo uma demanda muito grande, principalmente a cadeia de aves e suínos, e a gente acredita aí que a primeira safra, com a entrada da primeira safra aí já também ajude o mercado aí estar abastecido. E aí, Edmar, a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Sobre os preços muito bons para o produtor na hora da venda, também a relação de troca bastante favorável, mas esse produtor da safrinha, ele conseguiu vender aproveitando esses bons preços ou ele já tinha vendido lá atrás quando esse patamar era menor? É, os preços, o ano inteiro de 2020, são superiores a R$ 40,00 no estado, né? Então, de certa forma, já é um preço excelente, né? Nessa semana, a gente tem intenções de preço no atacado acima de R$ 55,00, ou seja, estamos com preços históricos novamente aí, iniciando o mês, né? Hoje, por exemplo, a abertura de outubro aí com preços históricos acima de R$ 50,00 aí, e o preço recebido pelo produtor está nessa mesma faixa, em R$ 49,00 e R$ 52,00 aí. Então, realmente, o preço médio do ano é excepcional para o produtor. Então, a gente teve uma comercialização em torno de 60%, a gente fechou o mês passado, basicamente toda a safra comercializada aí a preços superiores a R$ 40,00. Então, realmente, é um preço muito bom, considerando aí que na safra anterior a gente tinha preço em torno de R$ 27,00 e R$ 30,00. Então, realmente, o produtor aproveitou e está sendo, de certa forma, muito bem remunerado por essa colheita de milho aí no estado. E aí, Edmar, você comentou, né, dessa próxima safra verão também, os trabalhos de plantio estão avançando, quanto já foi plantado no estado e quais são as condições para o produtor semear essa safra? Bom, a gente tem uma certa incerteza aí na primeira safra de milho, né, principalmente porque a gente vive aí uma situação climática atípica, né, a gente está tendo períodos de seca mais intensa, calor intenso, e isso está chegando a dificultar um pouquinho o plantio do milho. A gente tem uma área pequena, né, a gente tem que frisar isso, né, em torno de 360 mil hectares, mas pode sofrer aí algum impacto aí com o plantio um pouco mais tarde, apesar de ser, agronomicamente falando, melhor com o plantio um pouco mais tarde, né, mas só que daí você perde a janela futura lá, eventualmente, pela substituição com feijão. A lavoura em si, ela tem piorado as condições da lavoura nos últimos dias, justamente por esse calor intenso e a falta de chuva consistente no estado, e isso vai provavelmente trazer algum impacto aí pontual, mas vai, né, o plantio, aliás, está em torno de 40% da área e 360 mil hectares. Devemos ter um pequeno avanço essa semana, justamente porque a gente teve aí chuvas no estado, aí não totalmente, mas nas regiões produtoras houve um certo volume de chuva, que deve propiciar aí o avanço do plantio aí, a gente deve seguramente superar os 50% de área plantada na próxima semana no estado. E aí, Edmar, quando é que esse volume da safra verão deve chegar no mercado, deve ficar disponível aí para entregas? Bom, isso, a safra é razoavelmente pequena, se a gente comparar a segunda safra, né, a gente tem 3,4, 3,5 milhões de toneladas aí numa safra normal no Paraná, na primeira safra, enquanto que a segunda safra, o potencial dela é entre 12 e 14 milhões de toneladas, né, uma safra cheia, obviamente. A colheita é no próximo ano, né, então a gente tem a colheita lá a partir de janeiro aí, que avança aí para o janeiro, fevereiro e março aí, algumas colheitas talvez em dezembro, mas é muito precoce aí essa colheita, né. Esse volume realmente é para o ano que vem, né, a gente trabalha hoje muito mais com o milho da segunda safra, que está disponível no mercado aí no Paraná, em torno de 40% ainda da produção aí dos 11,7 milhões de toneladas ainda estão disponíveis para comercialização no estado. E aí, Edmar, essa situação da falta de chuvas, do calor, também vai implicando no plantio da soja, e aí pode ter reflexo na segunda safra de milho lá no ano que vem, a safrinha 21? Pode e provavelmente terá, né, mas nesse primeiro momento ainda está numa janela razoável, né, a gente ainda tem um espaço de tempo aí razoável para que não impacte de forma tão significativa no milho lá na segunda safra, né, mas de fato a seca consistente, a seca não, a estiagem consistente no estado, ela vai gerar alguns impactos, nesse primeiro momento são impactos muito pontuais, né, o atraso no plantio da soja vai gerar impactos pontuais lá no plantio do milho segundo a safra, e eventualmente o produtor pode, em algumas situações, optar por uma outra cultura que, a grosso modo, a concorrência mais direta do milho seria com o trigo lá no plantio na segunda safra. E aí, Edmar, para a gente encerrar a nossa conversa até repercutindo um ponto que surgiu ontem aqui no Notícias Agrícolas, uma entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, ele levantando a preocupação lá dos produtores da região com uma alteração na data limite para o plantio do milho, que sairia do dia 20 de fevereiro e iria para o dia 31 de janeiro. Explica para a gente um pouquinho o que foi essa mudança, e isso pode impactar o plantio da safrinha para esse pessoal lá da região? Bom, primeiro, o zoneamento é um critério técnico que define os melhores períodos para plantio. O produtor pode plantar fora disso, só que, eventualmente, ele não terá direito a recursos públicos, eventualmente um seguro, eventualmente um financiamento, etc., que pode ser impactado pelo não plantio no período ideal. Obviamente, alterações pontuais no zoneamento, elas acontecem todo ano em vários municípios do Estado e no Brasil como um todo. Isso é considerado aspectos estritamente técnicos, por exemplo, qual que é o volume de chuvas, o volume de retenção de umidade, o tipo de solo, entre outros fatores que são considerados para esse cálculo do zoneamento. É criado um índice, basicamente, a grosso modo, e esse índice é repercutido ali, definindo as datas ideais, digamos assim, para cada variedade de sementes, etc., que deve ser plantado. A redução, provavelmente, é observada naquela região, especificamente, que se você plantar depois, o risco vai aumentar de forma significativa. Então, ou seja, é muito mais inteligente plantar dentro do zoneamento, porque o seu risco climático vai ser mitigado de forma bem consistente. Justamente, existe um estudo por detrás disso. Não deve-se causar grandes impactos, porque não é todo o produtor que usa um recurso público, eventualmente, e precisa plantar estritamente dentro do zoneamento. Mas, obviamente, plantou-se fora do zoneamento, não só o risco de uma perda potencial muito maior na lavoura, ele existe e é muito maior quando você planta fora, do que quando você planta dentro do zoneamento. Porque, plantando dentro do zoneamento agrícola, o produtor, de certa forma, tem um cálculo por detrás disso que diz que, se ele plantou naquele período, o risco de ele ter algum fenômeno climático mais sério, por exemplo, uma geada, uma seca mais severa, é mitigado, ou seja, é reduzido. Então, sempre é recomendável plantar sempre que possível dentro do zoneamento agrícola, independente se você vai ou não utilizar um seguro ou qualquer outra forma de proteção ou recurso financeiro que exija o plantio dentro do zoneamento agrícola. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário para as lavouras de milho aí no Paraná. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Bom, acho que a expectativa para o milho é muito boa ainda para esse ano. A gente tem preços excepcionais. Acho que nunca na história o produtor foi tão bem remunerado com a cultura do milho e hoje é uma cultura muito profissional, atingindo níveis de qualidade, não só de produto final, mas qualidade de processo, qualidade de plantio, investimentos, etc. E isso é muito bom porque o milho tem um potencial enorme de crescimento e tem potencial de usos muito maiores que, eventualmente, outros produtos que são plantados. Então, o milho transforma-se em proteína, carne de aves, de suína, ele transforma-se em etanol, ele tem muitos outros benefícios, medicamentos. O milho tem uma base muito grande. Então, existem mais de 3 mil derivações que partem do milho. Então, ele é um produto extremamente versátil e que deve ter um crescimento de plantio e um crescimento de produção no Brasil a longo prazo justamente por essa grande importância que ele tem, não só no Brasil, mas como no mundo. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Até mais. Esse, o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as lavouras, para as safras de milho lá no estado do Paraná. Segundo o Edmar, trabalhos de colheita da segunda safra 2020 encerrados nessa semana. E aí, um ponto positivo para essa segunda safra, as perdas devido à falta de chuvas lá no começo do ano ficaram menores do que o esperado inicialmente. O Edmar destacando que a produção final deve ficar aí entre 11,6 e 11,7 milhões de toneladas, uma perda de 1,4 milhões de toneladas com relação ao potencial dessa safra, mas o que era esperado lá no início do ano era uma produção na casa abaixo das 13 milhões, a expectativa era 13 milhões, ficou 11,4, essa perda menor do que o esperado lá no Paraná para essa segunda safra que já foi encerrada. As negociações já abocanharam 60% dessa produção, restam 40% ainda disponíveis, e o Edmar destacando os preços muito favoráveis para o produtor paranaense durante todo o ano, o preço médio bastante favorável, então perspectivas muito boas financeiramente para o produtor de milho lá no Paraná. Agora o plantio da safra verão segue avançando, o Edmar destacando que é uma safra pequena em área, até em comparação com a segunda safra, cerca de 3 milhões de toneladas previstas para essa produção de verão, mas o produtor já enfrentando dificuldades com o plantio, dificuldades com o desenvolvimento das lavouras, em função, mais uma vez, da falta de chuvas lá no Estado. Essa falta de chuvas também afeta o plantio da soja verão, e aí já começa a se desenhar um cenário de dificuldades de janela para o plantio do milho safrinha em 2021. O Edmar destacando que é preciso ficar atento a essas movimentações, e pode haver migração de áreas saindo do milho e mudando para o trigo lá na segunda safra do ano que vem. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.